Alemão do Forró É melhor assim, se ela não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sair dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e bem, como todas as estações Sair dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e bem, como todas as estações Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente me entender É melhor assim, se ela não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e bem, como todas as estações Sair dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Múltiplos e razões, amores e paixões Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e bem, como todas as estações Mil motivos tinha pra não te deixar Prometemos para sempre se amar Sai dessa coração, tente me entender Sai dessa coração, foi bem melhor assim Sai dessa coração, foi bem melhor assim Sai dessa coração, foi bem melhor assim Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e bem, como todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e bem, como todas as estações Múltiplos e razões, amores e paixões Múltiplos e razões, amores e paixões